O Homem que Mordeu o Carro Título deste episódio Quero um bom título Sanitas a cores fazem pilates Gosto Bom, está a passar-nos ao lado e isto nem parece a nossa inacreditável invenção Que o lendário Bill Gates apresentou há dias ao mundo Nós temos de estar atentos, malta Porque isto foi o homem que inventou o Windows E o Windows parece-me ser exatamente aquilo de que esta nova invenção precisa E bem abertas para deixar entrar o ar no modo a ser saído Olha, já que falas em Windows Só para recordar, nós estamos em Berlim E há pouco nós não abrimos a janela Ah, hoje estamos em Berlim Então não tinhas reparado ainda Faz uns 29 anos que caiu um ouro Claro, depois estamos em Berlim E há bocadinho não abrimos a janela Aquilo estava muito frio Por isso, Marco, peço agora que de facto abras a janela Só para as pessoas perceberem que estamos em Berlim E está bem? São as pessoas a falar alemão, não é? Mesmo alemão, aquela alemão Voltar a fechar a janela Agora sim, as pessoas têm a certeza que estamos em Berlim Obrigado Eu não sei bem como é que isto funciona Mas é incrível Bill Gates apresentou ao mundo uma sanita Uma nova sanita que, preparem-se Não precisa de água nem ligação aos esgotos A pessoa senta-se na sanita, faz o que tem a fazer E a sanita lá dentro transforma os objetos da pessoa em fertilizante É fertilizante? Eu não sei na prática depois como é que isto se processa Se essa pessoa tem de buscar o fertilizante Ou se a sanita cria um saco imediatamente Eu na minha cabeça estou a imaginar uma coisa muito desenanimada Em que no final já vem empacotado o fertilizante Empacotado? Eu estava a imaginar empacotado Empacotado não, está bem Mas foi o Bill Gates que inventou isto? Bill Gates inventou isto Isto é uma ideia muito bem... Onde é que ele teve a ideia? Pensa Mas isto é muito bem intencionado Porque a ideia dele é isto ser usado Por exemplo, em África Locais onde não há saneamento básico E onde o fertilizante pode ser usado depois para a agricultura Mas não há saneamento básico Antes de porem lá realmente a retrete Têm que fazer o saneamento Que é para depois daquilo Bom Mas, às vezes me ver é fascinante o que se põe em água A minha questão agora é Se de repente aquilo avaria Quem é que chamas? Um canalizador? Um engenheiro informático? Eu acho que isto vai abrir novas profissões Não é? Sim, sim, sim Chamas os dois Ah, e agora? Um engenheiro de retretes Ligas ao Pedro Aniceta? Super fácil Exato, exato E depois ele dirá Reinicie a Sanita Bom, estive a ler um artigo fascinante No jornal inglês da Guardian E isto parece mentira Mas é verdade Na Inglaterra eles têm licenças para ter TV E no fundo têm aquilo a que nós chamávamos A taxa, não é? A taxa da televisão E a autoridade que regula isso Revelou agora algo de incrível Avaliar pelas licenças neste momento Ainda há mais de 7 mil casas no Reino Unido Com televisões a preto e branco What? Em 2018 Há mais de 7 mil televisões a preto e branco E a maioria dessas televisões estão em plena capital Londres Está bem, mas é como aquelas bombas da Segunda Guerra Mundial Que são encontradas de vez em quando Se calhar é isso Olha, encontrar uma televisão a preto e branco Mais uma Cuidado, vejam lá Mas há Estas 7 mil estão separadas assim Em grupinhos por vários sítios Mas em Londres há 1.768 casas Tu vais ver que a TV a preto e branco ainda volta Se calhar Aquelas modas de rede Agora o que está na moda é o vinilo Hipster Pode ser uma cena hipster E depois vês ao atraso de escondidas, não é? Eu acho que isto Tendo em conta que já não se vende em televisões a preto e branco Eu suponho que isto sejam aparelhos da altura da televisão a preto e branco Que comprova como os eletrodomésticos de antigamente De antanho De antanho Eram verdadeiros tanques de guerra Porque ainda hoje funcionam Eu fiquei doido com isto Fiquei doido com isto Eu adorava saber se os nossos ouvintes Se algum deles tem Ou se tem conhecimento de casas em Portugal Contra a televisão a preto e branco Adorava saber se ainda há pessoas a ver a televisão a preto e branco É capaz de haver Mante foto É isso, é isso Bom, atenção O maior exorcista do Vaticano Oi Alerta para os perigos de coisas terríveis das sociedades modernas É o padre Cesar é truque Desculpa Há muita gente que acha que o exorcismo é truque Este padre manifestou-se contra Eu gostei muito Foi bom, não foi? Foi, foi Ele manifestou-se contra coisas que Diz ele Levam a possessões demoníacas Parece que há duas hoje em dia Que podem efetivamente fazer com que Satanás nos entre no corpo Se as fizermos E é bom saber isto Porque Consta que ter Satanás cá dentro é terrível Diz quem já teve que é pior que a Zia Mas dá-se uma espécie de um lazer cá dentro Vamos então saber que duas coisas terríveis Nos podem meter o diabo dentro Uma delas Ler romances de fantasia Ele está a falar de coisas que vão de Harry Potter A Guerra dos Tronos Ele só fala em ler Eu não sei se ver os filmes e as séries Também mete diabos cá para dentro Eu vi todos os filmes do Harry Potter E vi as primeiras temporadas de Guerra dos Tronos E muito sinceramente Tirando um dia Em que fiquei verde E gerei a cabeça 360 graus E vomitei de jacto Nunca me provocou grande transtorno E mesmo assim não está por lá Que tenha usado os filmes Porque eu penso que foram almeijos Mas Não é só os livros de fantasia Que este padre diz que podem levar A que as pessoas sejam possuídas pelo demónio Ele diz que o acréscimo significativo De possessões demoníacas Que se sentem no mundo por esta altura Ai, sente, eu não sabia Eu não tenho acompanhado as notícias Sobre este tema Vou estar mais atento Por alertas do Google Ele diz então que o acréscimo significativo De possessões demoníacas no mundo Está relacionado com uma prática terrível Que cada vez mais pessoas Leva a cabo Levam a cabo Não sei se vocês querem arriscar o Kia Arrisquem o Kia O que é que será? É uma coisa que muita gente faz Falar ao telefone? Não, não Mas é uma coisa simples, óbvia Eu pressinto que devo estar aqui toda a manhã E que vocês não vão chegar lá Então é melhor Despa-se já Despa-se já Francamente inesperado A resposta é Yoga Hã? Oi? Estou assim Ou Yoga Nunca sei como se diz, não é? Mas diz que pode provocar a entrada realmente Este exorcismo do Vaticano Diz que Yoga É meio que a minha dada Para que o diabo nos entre no corpo Deve ser das posições em que a pessoa fica Se calhar algumas delas facilita Mas qual é que é a teoria? Não é isso? Ele não diz Diz que é Ah, diz só o que é, não é? É assim Nem defende a sua tese Agora, pergunte-se Pilates também invoca Satanás Eu preciso de saber Mas é provável que sim Porque não podemos esquecermos Da responsabilidade dele Naquilo que fizeram a Jesus Cristo Viram isto? Incrível Pócio Pilates O inventor deste método De exercício Foi ele Sabes quem é que vai fechar esta edição É um homem que mordou o cão É o nosso ouvinte Pedro Alexandre Carvalho Vou tirar a base Como é que se reinicia A sanita de Pilates? Como? Eu já me apeteço bater palmas Control, alt, shit Bravo Um grande aplauso Muito bem, Pedro Muito bem Olha, o David Fonseca também gostou Muito bem Bravo Gostou, mas como que a diz? Ah, é para isto que eu vim Não estou para isto